Olá, caros internautas, estudantes, ávidos por mais um pouquinho de conhecimento artístico, isso mesmo. Eu, professor André, vou te conduzir agora, nos próximos instantes, num assunto bacana, num assunto que geralmente dá base para o que as disciplinas de fundamentos da linguagem visual ou composição em plástica levam em suas ementas, tá? Então aqui eu vou tratar um pouco dos elementos formais e hoje eu trouxe para você um pouco sobre o que um teórico, o teórico russo Walsly Kandinsky, traz no seu livro Ponto e Linha sobre o Plano. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou compartilhar com você uma tela e quero que você acompanhe esse raciocínio comigo. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, compartilhar uma tela com você. Vamos pegar aqui o aplicativo, como eu estava falando para você, a ideia é trabalhar os elementos formais, né? Os elementos formais da linguagem visual. Então vamos dar uma olhada no que o Kandinsky nos fala. Vamos pôr do comecinho aqui, ó. Esse é o livro, né? Ponto e Linha sobre o Plano. Eu, se eu fosse você, adquiriria esse livro o mais rápido possível. Ele é fundamental, né? Para você que vai mexer com a visualidade, para você que vai trabalhar com imagens, seja lá um curso de artes visuais, seja um curso de arquitetura, seja um curso de design. É importante para qualquer um, tá? Seja no nível médio, no nível superior, pós-graduação. Você que vai tratar de imagem não pode ficar sem este livro, ok? Muito bem. Aqui tem uma fala introdutória, ó. O estudo para Kandinsky deve começar pelos elementos mais simples, que são também os elementos necessários, sem os quais nenhuma pintura é possível. Ponto e Linha Plano, né? Como também é chamado esse livro, é dedicado à análise de dois elementos fundamentais da forma. Depois a gente vai discutir um pouquinho em outros vídeos esse termo. O ponto, elemento, a partir do qual decorrem todas as outras formas e a linha. O método aqui propôs consiste no estudo desses dois elementos, primeiro em abstrato, sem suporte material, depois em relação com uma superfície material, ou seja, com o plano. Então ele é da Martins Fontes, né? A primeira edição dele é de 1926, tá? Lógico que você encontra já em outras edições, né? Então a primeira coisa que o Kandinsky vai falar pra gente é que o ponto, ele é muito pequeno. E ele é abstrato, ele é subjetivo, ele não existe na realidade. Qualquer coisa pode ser um ponto, desde que seu tamanho em relação ao todo seja muito pequeno, ok? Então a gente poderia dizer aí, rapidamente assim, que qualquer coisa pode ser um ponto. Você pode ser um ponto. Se eu colocar um foguete do seu lado, né? E esse foguete for subindo, vai chegar uma hora que você vai ser extremamente reduzido, né? Extremamente pequeno. Então o ponto, guarda bem essa particularidade pra mim, ele é sempre muito pequeno, ok? Vamos tirar da cabeça, por isso que eu coloquei essas imagenzinhas do lado, que o ponto é sempre redondo, tá? O ponto, como ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser você. Então ele tem o seu formato, tá bom? Então o ponto é sempre muito pequeno. Ele é muito energético, então ele tem uma energia potencial muito grande, mas ele, acima de tudo, ele é estático. Então ele não conduz o olhar do observador para lugar algum, né? Ele não tem essa propriedade. Pelo contrário, o ponto, ele indica um lugar. Então o olhar do observador vai em direção a um determinado lugar que é estático, ele é parado no campo visual. Vamos dar uma olhadinha como funciona isso? Olha só, tá aí um quadro, ó, do Jacques Louis Davies, um quadro emblemático para o período neoclassicista da arte ocidental, né? É um óleo sobre tela, mede 330 centímetros, 3 metros e 30 por 4,25. Ele tá no Louvre, né? Em Paris e foi elaborado em 1784. Vamos ver como é que o ponto funciona aqui? Um exemplo, rapidamente, só para você ver como é que funciona. Olha lá, ó, tumba. Quando eu coloco aqui, você percebe que as linhas da perspectiva conduzem o olhar do observador para onde as mãos, os olhares estão fixando, né? Que é nessa situação aqui onde o pai dos Horácios está segurando as espadas. Portanto, o Jacques Louis Davies, ele conduz o olhar do observador através da estratégia da perspectiva linear cônica paralela, que também você vai ver comigo em outros vídeos. Mais pra frente, a gente vai discutir um pouquinho sobre o efeito da perspectiva, como que se constrói, enfim. A gente vai dar uma discutida bacana, tá? Por enquanto, eu quero só trazer você, aumentar aí o seu repertório, sua bagagem cultural em cima dos elementos formais da linguagem visual. Então, hoje, né? Vamos interromper aqui o compartilhamento. Vamos interromper aqui o compartilhamento. E voltar lá para a nossa tela. Hoje, você pôde acompanhar um pouquinho de como funciona esse elemento tão simples, né? Tão básico para a linguagem visual, que é o ponto. Isso na visão do Kandinsky, nesse livro que eu mostrei para você, tá joia? Mais pra frente, a gente vai ver outros teóricos, que por vezes até desconsideram a ideia de ponto. Fica comigo, que nos próximos vídeos eu tenho certeza que você vai ampliar aí seu cabedal cultural referente às artes visuais, e a gente vai poder dialogar muito sobre o fazer e sobre a parte teórica das artes visuais. Beleza? Até o próximo encontro. E até o próximo encontro.